Agora das promoções das lojas Imperador, terça-feira espetacular, é amanhã onde tu vai lá. Aquela capa almofada para almofada rústica, essa é a que tem o riri, essa tem o riri, ela tá aqui, o riri. Olha o riri, olha, rústica, tem de várias estampas, tonalidades, amor, paixão, rusticidade. Gostou, Júlia, a frase? Rusticidade, olha, o riri, olha, gostou? Tudo isso aí, sabe quanto? Isso aqui tudinho, R$9,50, não paga nem o pano, o pano nem a costura, não paga não, a loja não ganha nada com isso aqui não, R$9,50. Olha, isso aqui é linda, e ainda vou trazer para você aquele jogo de cama queen, isso aqui, olha, quando é queen eu tenho que pegar com as duas mãos, porque é pesado, corra boa, corra boa, é mãe dizer que corra boa é pesada. Aqui, ó, ó, toda corra pesada é boa, aqui, ó, né, linha rubi, né, queen, você vai encontrar com três peças, R$35,90, olha, R$35,90, olha, R$35,90, três peças queen, queen é aquele grandão e o pano é bom, tá? Eu tenho também aquele mob giratório, isso aqui é a maior invenção tecnológica que o ser humano poderia ter inventado dos últimos tempos para cá. Antigamente passava o rodo, aí exprimia, aí a mão ficava tudo ardendo, né, aí esprema o pano, a mão arde, aí corra de novo, aí puxa, aí o pano, aí o grude fica na mão, né, Olha, o seroto fica na mão, minha gente, olha aqui, ó, aqui é só, coisou, limpou, contato nenhum e tem na Imperador, R$76,90, esse aqui é do grandão, viu? R$76,00, do grandão e minha mulher disse que aqui, disse que esse aqui é o que é bom, esse aqui. Ainda mais dois produtos aqui para vocês, eu tenho aquele lençol casal avulso, chegando na tela do povo, atenção, atenção, atenção. Aquele lençol casal, ó, do pano bom, viu, olha, eu gosto do pano quando eu passo a mão em cima e sinto a textura, olha, o pano bom, o pano bom de várias, lençol avulso, tem mais de 10 mil lençol lá, é avulso que tem lá, você diz, eu quero esse, não, não quero esse, não quero esse outro, ah, gostei tanto desse, você escolhe lá, lençol casal avulso, R$11,90 e eu tenho aquela fronha, rapaz, ah, Imperador, não ganhei nada com essas fronhas, não, não paga nem a costura, não, viu? R$2,50, fronha para travesseiro, olha, aqui, ó, não paga nem a costura, não. A Imperador daqui a uns dias tá dizendo, vamos, vem buscar, que a gente vai dar de graça, daqui a uns dias só falta dizer isso, né, Imperador? R$2,50 não paga nem a costura. Agora, quem encontrar tudo isso e muito mais, vai nas lojas de Imperador, as partes do Solano de Lucena, em frente à Lagoa, onde a promoção é boa, terça-feira, espetacular, das lojas Imperador. Ó, cinco pessoas que tinham mandado de...